Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um dia de leitura da Bíblia, o trigésimo sétimo dia do ano e sexto dia de fevereiro. Que possamos nos desligar das coisas externas e nos focar no que a Palavra de Deus tem a nos dizer. Levítico capítulo 20. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. E eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua descendência a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem, quando der, da sua descendência a Moloque, para não o matar. Então eu porei a minha face contra aquele homem, e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que forem após ele, prostituindo-se com Moloque. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele, e o extirparei do meio do seu povo. Portanto santificai-vos, e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos, e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Também um homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a dúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão. O seu sangue será sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é, a ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá. E matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal, para juntar-se com ele, aquela mulher matarás bem assim como o animal. Certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela a sua, torpeza é. Portanto serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. E quando um homem se deitar com uma mulher no tempo da sua enfermidade, e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã de tua mãe, ou da irmã de teu pai não descobrirás. Porquanto descobriu a sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. Quando também um homem se deitar com a sua tia descobriu a nudez de seu tio, seu pecado sobre si levarão, sem filhos morrerão. E quando um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é a nudez de seu irmão descobriu, sem filhos ficarão. Guardai, pois, todos os meus estatutos, e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que não vos vomite a terra, para a qual eu vos levo para habitar nela. E não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, portanto fui enfadado deles. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós, para possuírdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas, e as vossas almas não fareis abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas. E ser-me-es santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos, para ser desmeus. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá, serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Levítico capítulo 21. Depois disse o Senhor a Moisés, fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes. O sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela também se contaminará. Ele sendo o principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça, e não raparão as extremidades da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, e o pão do seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois santo é a seu Deus. Portanto santificarás, por quanto oferece o pão do teu Deus, santo será para ti, pois eu, o Senhor que vos santifica, sou santo. E quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana a seu pai, com fogo será queimada. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for consagrado para vestir as vestes, não descobrirá a sua cabeça nem rasgará as suas vestes. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai nem por sua mãe se contaminará. Nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor, e ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade. Viúva, ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará. Mas virgem do seu povo tomará por mulher, e não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Falarão, dizendo. Ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. Ou homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada. Ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impigem, ou que tiver testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários. Porque eu sou o Senhor que o santifico. E Moisés falou isto a Arão, e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel. Este foi nosso momento de leitura de hoje do nosso propósito. Não se esqueça de assistir esse devocional onde desenvolvemos mais o que acabamos de ler. Espero você lá!